Olá, queridos, queridas, retomando a normalidade dos nossos vídeos dominicais. Ai, que dominical, parece que eu gosto assim, igrejeiro ou de culto, sei lá o que. Enfim, eu trouxe hoje coisas variadas para vocês. Como eu mostrei no vídeo passado, na semana passada, eu tenho uma diversidade de leitura muito grande. Eu sou realmente eclética em minhas leituras. Mas, de vez em quando, me dá uma espécie de pena, dor na consciência, sei lá o que, de apresentar poucos livros brasileiros, poucos livros nacionais. Não sei, não sei se é o pessoal novo que está chegando aí, eu ainda estou testando, enfim. Eu trouxe, entretanto, hoje para vocês, uma novela, um conto, um romance maravilhoso, de Maria José Dupré, não sei se já apresentei aqui a vocês, se sim, apresento de novo, chamado Gina. Maria José Dupré foi uma autora brasileira e ela se chamava Maria José Oliveira, mas o Dupré veio do marido. Depois do sucesso de Éramos Seis, ela escreveu Os Domingues, ela escreveu A Luz e Sombra, maravilhoso, e ela escreveu esse Gina sobre uma moça descompensada, uma moça que não merecia muita confiança, enfim, é um romance antigo, mas muito interessante. Não é policial, não tem suspense, mas tem o drama humano no qual Maria José Dupré era mestra. Essa aqui ainda foi da editora, nem tem o nome direito, editora, deixa eu ver aqui para vocês. E Maria José, Maria José Leandro, Maria José Dupré, ela escreveu também muito para crianças. Nós temos uma relação de livros dela aqui, livros infantis, às vezes as pessoas perguntam, ah, indica um livro para criança, olha, só da coleção dela tem A Ilha Perdida, A Mina de Ouro, A Montanha Encantada, As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca, O Cachorrinho Samba, aí vem várias aventuras do Cachorrinho Samba entre os índios, na Bahia, na Fazenda, na Floresta, na Rússia. Vale muito a pena você, de repente, dar uma olhada em Maria José Leandro ou Madame Leandro Dupré. Bom, agora eu vou mostrar uma escritura e eu chequei e tem livros dela tranquilos para vender. Essa, Sara Paretsky, com esse visão de túnel, ela criou uma detetive chamada V. I. Wachowski, entendeu? Essa moça, as suas aventuras são extremamente diferentes das aventuras de outros detetives. Ela é, sobretudo, uma pessoa extremamente carinhosa e amorosa, por exemplo, com o seu vizinho, que é um homem idoso, e ela se coloca fazendo serviços para ele. Ela tem um cachorro ou ele tem um cachorro, porque esses são livros que eu li há algum tempo e não dá para ir atrás. Por exemplo, aqui ela diz, meu vizinho sempre reclama de que sou negligente com os cachorros, porque ela não tem apenas um, mas tem ciúme deles comigo. Então, ela vai investigar crimes sugêneres. E ela é um personagem, a V. Wachowski, que esse é o nome polonês, porque ela é de origem polonesa, a personagem. E acredito que a Sara Paretsky também, pelo sobrenome. Então, esses romances dessa detetive são interessantíssimos, porque ela está sempre antenada, sintonizada com os grandes temas de nossa época. Eu recomendo, porque tenho vários livros da autora e são todos muito bons. São todos excelentes. Ai, desculpa, estou com a coceirinha aqui no olho. Já viram que velhos amanhecem, tem uma coceira no olho, tem uma dor numa perna, o joelho não funciona, as mãos estão entrevadas. Os olhos estão ressecados, precisa botar lubrificante. É duro, hein? É duro. Mas os livros ajudam, que é uma beleza. Agora, há uma pergunta. Vocês se lembram daquele filme, O Colecionador de Ossos? Denzel Washington, maravilhoso, fazendo um detetive paralítico do pescoço para baixo. Um detetive famoso, que era pesquisador e não sei o quê. E nesse filme também é uma das primeiras aparições de Angelina Jolie, que vai fazer uma novata da polícia que vai auxiliar esse detetive a descobrir alguns crimes. Mas o que eu trouxe hoje é uma sequência dos livros que derivam desse primeiro Colecionador de Ossos. Jeffrey Diver, o autor, escreveu vários romances depois, juntando o pesquisador paralítico Lincoln Rime e Amélia Sachs, que foi o personagem de Angelina Jolie. Nesse aqui, eles têm que desenvolver uma engenhosidade muito grande para resolver uma série de crimes, cujo autor se autodenomina o relógio Eiro. E os dois, Amélia Sachs, servindo como as pernas e os olhos de Lincoln Rime, e até havendo entre eles uma certa química muito interessante. O relógio Eiro tem duas cenas de crimes em que ele já imprimiu sua assinatura. Vocês sabem que serial killers, eles têm por hábito deixar a sua assinatura. O que seria essa assinatura? Certos traços do crime que ele sempre vai deixar em cada nova vítima. Esse aqui deixa um relógio. Então, Amélia e Rime deverão correr, um apenas com a mente, contra o tempo para impedir que a série de mortes desse gênio do crime continue. Olha, é desses livros assim, Lua Fria, ah, perdão, eu nem disse o nome, Lua Fria. Mas eu tenho uma cadeira vazia, eu tenho vários, vários livros que são sempre com esses dois personagens maravilhosos. Maravilhosos. Agora, observem, de repente tem alguns escritores que entram na moda e se mantêm na moda. São escritores que criam personagens fascinantes e que você fica sempre buscando reencontrar o mesmo personagem ou as mesmas personagens em outros livros. Patrícia D. Cornwell é uma escritora que cria uma legista chamada doutora Kay Scarpetta. Doutora Kay Scarpetta, na visão da escritora, chefia o Departamento de Medicina Legal do Estado da Virgínia. Mas ela vai se aprimorando de tal forma que ela começa a solucionar inúmeros assassinatos, não apenas na Virgínia, mas fora da Virgínia. Esse aqui é um policial de intensidade ininterrupta. Pode parecer meio mórbido, macabro, mas não. Ela mostra o interior da vida, a intimidade da vida de um alergista, de uma patologista. Ela é muita coisa junta. De uma maneira muito clínica, muito esterilizada. Não há coisas assombrosas. Dessa autora aqui, esse aqui é Contágio Criminoso, que, para quem é hipocondríaco, vai ficar nervoso. Mas esse aqui deve ser o décimo ou décimo primeiro livro dela que eu tenho. Eu tenho, ao todo, 25 livros de Patrícia de Cornwell. Agora, ela saiu um pouco da moda e eu também deixei de comprar livros escritos por Patrícia. Mas, se apareceu um novo no meu olhar, sem dúvida que compro, porque é uma escritura fenomenal. Desses livros todos, em que ela é a personagem principal, eu nunca me arrependi de ter comprado nenhum. Haja visto que vocês estão vendo os 25 livros de uma mesma escritora, não é brinquedo. E satisfatórios, hein? E satisfatórios. Bom, como eu já disse a vocês, eu tenho os meus crushes literários. Eu tenho aqueles escritores de não-ficção, que eu não dispenso, eu tenho vários livros. Mas, tenho aqueles escritores de ficção, principalmente, de ficção, a maioria que eu tenho são policiais, são de suspense, de mistério. Eu tenho o Jonathan Kellerman. Eu já trouxe aqui para vocês o Teatro do Carneceiro, que foi o primeiro livro dele. Desse, eu acho que eu tenho, sei lá, nem quanto, já perdi a conta. Tem uma prateleira ali todinha, que é do Jonathan Kellerman. E a mulher dele, achando engraçado isso, começou a escrever junto com ele. Tão boa quanto. E nesse livro aqui, Duplo Homicídio, os dois escritores desenvolvem um romance, um mistério, um suspense de gelar o sangue. Duas cidades, dois homicídios. Em Santa Fé, o proprietário de uma galeria de arte é assassinado, mostrando que fazia inimigos com a mesma facilidade com que vendia obras de arte. Em Boston, o assassinato de um jogador de basquete universitário comove a cidade, levando dois policiais, um de cada cidade, ao desafiar os próprios limites. Parece saboroso, não parece? Imagine, uma tarde de domingo, meio sem graça, a família já almoçou, os pratos estão lavados, maridão foi dormir, ou a mulherzinha foi dormir, os filhos saíram para o cinema, para os amigos, aí você pega um livro desse e não larga. Tem que ler até o surpreendente final. E fica naquela gana de saber o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Esse é um desses livros. Qualquer livro do Jonathan Kellerman, eu recomendo demais. A Faye Kellerman, a mulher dele, ainda está começando. Nesse aqui, ela teve um bocado de ajuda do marido, eu ainda não estou colecionando ela, mas quem sabe. Então, queridos, queridas, só uma palavrinha de harmonia para os nossos espíritos. Que o nosso país fique em paz. Que os ódios cessem. Que o ressentimento acabe. Que o revanchismo não levante suas asas cruéis. Que nós tenhamos a paz que merecemos. E que tenhamos aquilo que está na nossa bandeira. Ordem e progresso. Porque sem ordem não há progresso. E com progresso, temos ordem e temos paz. Tchau.